Sejam todos muito bem-vindos ao Notícias Urgente. Hoje vamos falar sobre a intensa chuva que castigou o Rio Grande do Sul, é lamentável. O Corinthians expressou solidariedade e apoio às vítimas das intensas chuvas que impactaram o Rio Grande do Sul em um gesto de fraternidade. Essa tragédia resultou em um grande número de famílias desalojadas e danos significativos à infraestrutura local, incluindo as instalações esportivas de diversos clubes. Como parte desse compromisso, o Clube Paulista ofereceu suas próprias instalações para auxiliar os clubes gaúchos afetados, como o Grêmio, Internacional e Juventude. Em um comunicado oficial, o Corinthians destacou a disponibilidade do CT, Joaquim Gravas, CT da Base Parque São Jorge e Neoquímica Arena como locais que podem ser utilizados, reafirmando seu compromisso com o esporte e a solidariedade entre as instituições. O Corinthians está apoiando os clubes do Rio Grande do Sul de várias maneiras. Em primeiro lugar, o clube ofereceu suas próprias instalações para ajudar os clubes gaúchos afetados pelas chuvas. Isso inclui o CT Dr. Joaquim Grava, o CT da Base, o Parque São Jorge e a Neoquímica Arena. Essas instalações podem ser utilizadas pelos clubes do Rio Grande do Sul para treinamentos, jogos e outras atividades esportivas enquanto suas próprias infraestruturas estão sendo recuperadas. Essa iniciativa demonstra a solidariedade do Corinthians e seu compromisso em apoiar o esporte e ajudar aqueles que foram afetados por desastres naturais. Além disso, o Corinthians também pode estar fornecendo assistência financeira ou logística aos clubes gaúchos, embora não haja detalhes específicos mencionados na notícia original. O apoio pode variar dependendo das necessidades individuais de cada clube e da colaboração entre as instituições envolvidas. No geral, o Corinthians está demonstrando seu apoio e solidariedade aos clubes do Rio Grande do Sul oferecendo suas instalações e recursos, o que permite que os clubes gaúchos continuem suas atividades esportivas, mesmo diante das dificuldades causadas pelas chuvas severas. Chegamos ao final de mais uma edição. Até a próxima notícias! Chegamos ao final de mais uma edição.